Diretamente do fundo do mar, o álbum gigante que vai divertir toda a galera! Álbum de figurinhas Bob Esponja, pra você mergulhar à vontade! São 240 figurinhas, uma mais divertida que a outra! Você vai encontrar muitas figurinhas metalizadas e adesivos transparentes incríveis! Só 60 centavos o envelope! Álbum de figurinhas Bob Esponja, já nas bancas! Amém!